Daru ou estrelas No longo da noite Banhando as pernas De um pássaro cantor E os olhos oblíquos Derretindo as verdes Se banharam em cantos De admiração E brotou do peito Embriado pro mundo Um canto profundo De quem semeou A canção que canta Extravasa o pampa Terminou da planta Do seu peito em flor E brotou do peito Embriado pro mundo Um canto profundo De quem semeou A canção que canta Extravasa o pampa Terminou da planta Do seu peito em flor Música 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 É porque a noite Lhe banhou de estrelas Atiçando em sol E a bunda Do cantor É porque o pampa Fala esmeraldino Em noites de estrelas Inspira o cantor E brotou do peito E brotou do peito Embriado pro mundo Um canto profundo De quem semeou A canção que canta Extravasa o pampa Terminou da planta Terminou da planta Do seu peito em flor E brotou do peito Embriado pro mundo Um canto profundo De quem semeou A canção que canta Extravasa o pampa Terminou Terminou da planta Do seu peito em flor Terminou da planta Do seu peito em flor Terminou da planta Do seu peito em flor Música